Fala galera, beleza? Hoje trago pra vocês a resenha completa do perfume árabe Kalid da linha Nishi Emarat da Latafa. Se você quer saber mais sobre essa fragrância, principais nuances, performance, ocasiões de uso, custo-benefício, fica comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, perfumes importados, perfumaria árabe, perfumes contratipos, um pouco de tudo dentro do mundo da perfumaria e hoje com muita alegria eu trago a resenha completa desse perfume e eu dei uma pesquisada aqui pelo YouTube e se não me falha a memória, nós somos o primeiro canal brasileiro a trazer resenha desse perfume e eu fico muito feliz por isso, porque nem sempre temos essa honra, os perfumes demoram pouco a chegar, principalmente porque eu moro aqui em Manaus, Amazonas, então a logística de entrega pra cá é sempre muito demorada, tem perfumes de lançamentos que chegam aqui depois de 2, 3 anos, então é realmente complicado, mas vamos lá resenhar essa maravilha, deixa eu começar mostrando a apresentação completa do Khalid, que já vem muito bem apresentado desde a caixa. aqui temos informações, aqui em cima a logo, essa é a caixa externa, temos aqui uma outra caixa e ela abre dessa forma, eu vou colocar o perfume aqui dentro pra vocês terem noção de como é a apresentação completa. você recebe o perfume assim e eis que temos aqui esse frasco super diferenciado e vou contar uma coisa pra vocês que mais impressiona aqui é o peso do frasco, esse é o Khalid da linha Nishi Emirati da Latafa, uma linha de nicho dentro do portfólio da Latafa, essa apresentação nesse formato de armadura e isso daqui é rígido galera, é metal, vocês não tem noção do peso, acho que esse frasco aqui deve pesar no mínimo seus 2kg, o borrifador é um borrifador comum, essa tampa aqui também é de metal, deixa eu tentar aproximar bem, é uma tampa bem pesada e o borrifador funciona muito bem, o ventilador tá levando um pouco, soltar uma borrifadinha na mão só, porque é um perfume muito potente, que tem uma performance estratosférica, o cheiro é muito diferenciado gente, aqui temos um perfume com 4 principais características, ele tem uma nota de couro bem evidente, ele é amadeirado, é esfumaçado e também balsâmico, essas são as 4 principais características, desde a saída do perfume você já sente uma nota de couro bem presente, é um couro animálico? não, não é, eu sinto esse couro um pouco mais pra o cheiro de banco de carro novo, aquele carro esportivo diferenciado, é esse tipo de cheiro de couro que eu sinto aqui, um cheiro de couro luxuoso, confortável, novo, e ele também vem acompanhado de nuances balsâmicas, desde os momentos iniciais, temos aqui a presença do ládano e também uma faceta especiada de açafrão, esse açafrão traz um aspecto um pouco metalizado, mas eu considero essa nuance de açafrão, esse lado especiado, considero uma nuance secundária, aqui a nota de couro já chega dando um chute com os dois pés na porta e já levemente adocicada, por volta da primeira hora você vai sentir bem presente essas duas nuances, a nota de couro e o lado adocicado do ládano, e conforme ele seca, vai ficando mais amadeirado, temos a madeira de oud aqui, que traz aquele aspecto um pouco mais esfumaçado, até um pouco encouraçado, medicinal, por olfato de algumas pessoas, e eu gosto muito dessa nota de oud desse perfume, porque ela não é muito medicinal, algumas pessoas podem associar a isso, mas eu acho ela um pouco mais voltada para o lado esfumaçado, ela traz essa faceta esfumaçada aqui desse perfume, junto com as notas balsâmicas, temos aqui bálsamo de Tulu também, temos o Benjoim, que trazem essa doçura junto com o ládano, uma doçura um pouco mais densa, uma doçura balsâmica, aquecida, aquela pegada bem encorpada de doce, não é nada gourmand, não é nada que lembre cheiro de sobremesa, temos aqui um aspecto até um pouco abaunilhado pela mistura dessas resinas, temos uma doçura bem presente, mas não é um perfume doce enjoativo, essa doçura, pelo contrário, até traz um aspecto um pouco sensual para esse perfume, então basicamente temos uma fragrância que abre com a nota de couro bem presente, temos nota de couro tanto na saída quanto na base do perfume, então ele segue durante toda a vida útil do perfume na pele com a nota de couro bem evidente, e vale mencionar que em nenhum momento essa nota de couro se apresenta de forma animálica, aquele couro mais rústico, não, não é assim que ele se comporta na minha pele, e sim abre bem sofisticado, abre um couro moderno e vai secando, ficando um pouco mais amadeirado, esfumaçado e levemente adocicado, se eu tivesse que dar uma nota para o nível de doçura desse perfume, seria uma nota 7 aproximadamente, não achei um doce enjoativo, apesar de ser um perfume que eu recomendo para uso noturno, já vamos falar sobre ocasiões de uso, não é uma fragrância que eu considero versátil, não acho que é um perfume para usar no dia a dia, para usar como assinatura, para usar no calorão, não, eu indico para ocasiões noturnas, para momentos noturnos, seja festas, e é um perfume que eu diria que até dá para usar em encontros, apesar de ele ter algo bem diferenciado aqui, essa nota de couro, essas nuances esfumaçadas, para algumas pessoas pode não ser fácil de agradar, mas tanto eu quanto minha esposa, assim que sentimos esse perfume no vídeo de primeiras impressões, que já está aqui no canal, adoramos, então é um perfume que ela gostaria muito de sentir em mim no primeiro encontro, de acordo com a opinião dela, então acho que dá para você usar em encontros também, mas o ideal, eu acho que é para ocasiões mais formais, para ocasiões que peçam mais elegância, com roupas mais alinhadas, para você advogado, para você que trabalha de terno e gravata, que trabalha no mundo corporativo, em escritório, ou para você que é pastor, está sempre ali de terno e gravata, nos cultos da sua igreja, esse perfume cai muito bem para esse visual, e para esse tipo de ocasião, ocasiões mais elegantes e formais, você consegue usar, Ah, Gabriel, eu trabalho em algo mais informal, você consegue usar no trabalho? Consegue, só que eu recomendo para temperaturas mais baixas, algo por volta dos 25 graus para menos, Gabriel, 30 graus você usaria? Não usaria. Eu estou no estúdio climatizado, e aqui está no limite da temperatura que eu usaria, eu acho que saindo daqui, já é um perfume que fica enjoativo, que fica sufocante, ele é invasivo, ele tem uma performance bem alta, então, abaixo dos 25 graus, mesmo que seja durante o dia, mas a minha recomendação é uso noturno. Sobre performance, é um perfume que fixou muito bem na minha pele, e vocês não tem noção do quanto ele está exalando com essas poucas borrifadas que eu dei aqui durante a gravação, ele tem uma fixação e uma projeção absurdas, aproximadamente 10 horas de fixação na pele, e também uma projeção de 3 horas bem intensa, principalmente ali na primeira hora, o perfume que ele deixa rastro, ele preenche o ambiente, você chega no local, você vai preencher aquele local com seu cheiro, e isso já me leva a te alertar, cuidado com as borrifadas, não precisa exagerar, não precisa tomar aquele banho de perfume, sentar o dedo no borrifador, porque você corre o risco de sufocar, inclusive a si mesmo, então, algo por volta de 6 a 8 borrifadas, são o suficiente. Vale mencionar que esse perfume, é na concentração Old Parfum, deixa eu mostrar aqui a caixa novamente para vocês, aqui embaixo está descrito, Old Parfum 80ml, é uma fragrância que tem uma performance muito boa, então esses 80ml vão durar muito tempo, até porque, como eu já falei, não é um perfume que você vai usar com tanta recorrência, e sim em momentos especiais. Então a performance da minha pele foi essa, aproximadamente 10 horas de fixação, de 2 a 3 horas de projeção intensa. Custo-benefício, eu dei uma pesquisada aqui na net, vocês vão encontrar esse perfume por aproximadamente 350 a 450 reais. 350 naquelas lojas que trabalham ali com o preço mais próximo de atacado, se você conseguir comprá-lo nesse preço aí de atacado, vai custar nessa média de 350 a 300 reais. Se você for comprar a preço de varejo, ou nas grandes lojas de departamento, você vai pagar por aproximadamente 450 a 500 reais. Eu acho que ele vale esse preço, principalmente o preço mais alto, que seria o preço de varejo, acho que sim, porque ele entrega muita qualidade de matérias-primas, ele entrega excelente desempenho, e outro ponto muito importante, é um cheiro exclusivo. Eu tenho excelentes perfumes com nota de couro na minha coleção, e nunca, repito, nunca senti nada parecido com o cheiro de couro desse perfume. Para quem gosta de nota de couro, como por exemplo eu gosto, esse perfume aqui é o Supra Sumo, e já passou a ser o perfume com nota de couro mais gostoso, mais interessante da minha coleção. É realmente muito bom esse aspecto balsâmico dele, essa doçura um pouco mais controlada. Ele tem algo misterioso, algo dark, algo obscuro, que te causa a curiosidade de saber, nossa, quem está usando esse perfume? Que cheiro bom é esse? Que perfume diferenciado é esse? Repito, você não vai encontrar nada parecido com isso, tanto na perfumaria importada mainstream, sabe, as marcas mais famosas ali, Dior, Chanel, nunca senti nada parecido com esse cheiro, nem na perfumaria importada, nem na perfumaria nacional, e nem entre os contratipos, que são perfumes que buscam inspiração dos importados. Nunca senti realmente nada que lembre um cheiro tão bom de couro como esse, um couro luxuoso, cheiro de banco de carro, banco de carro esportivo, carro caro, sabe aqueles carros bem exclusivos? É essa a vibe que esse perfume me passa. Então, acho sim que ele vale esse preço, na média dos 400, 450, recomendo que você que goste de perfumes com nota de couro, conheça o Calide da linha Nishi Emirati, da Latafa. Vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo, o link de uma loja de perfumes árabes, que é parceira aqui do canal, e com um cupom de desconto para você economizar aquela grana. Não deixe de prestigiar, não só essa loja parceira de perfumes árabes, como lojas de perfumes nacionais, perfumes contratipos, perfumes importados, todas as lojas que eu divulgar aqui no canal, são lojas confiáveis, e sem ela é muito difícil de fazer o canal ir para frente. Então, dê esse apoio e compre seus perfumes árabes aqui, nas lojas que eu deixo como indicação. Beleza? Então é isso, agradeço a quem ficou comigo até o final do vídeo, peço novamente, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho de notificações, deixe um comentário, que isso ajuda muito no engajamento aqui do perfil, o algoritmo entende que o nosso vídeo é relevante, que as pessoas estão gostando dele, e assim ele espalha o vídeo para mais pessoas, e o canal continua crescendo. Não deixe de me acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Quai, lá tem conteúdo diário, as principais promoções, cupons de desconto, caixinha de perguntas, lives, e muito mais. Beleza? Tamo junto, fui!